Parece que tá todo mundo sendo bem amigável ali, será que eu entro no meio da brincadeira? Já tão se aproximando perto da gente, pelo menos aqueles... São Quetzals? Parece que é né? Não é Redsagolpterics, são dois Quetzals tentando caçar um espino E... e eu acho que vão conseguir aliás, olha o tanto que tá ferido ali o espinossauro Vai tomar só mais uma e vai cair provavelmente Vamos esperar aqui ó, aí perfeito E conseguiram eliminar? Deram seus gritos Ih, um tá olhando pra mim ali ó Tá, o cara já tá mandando ali uma dancinha Vamos atacar, vamos atacar Foi, 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 foi Toma, mordi, aí ó, aí galera, aí Vamos lá, vamos lá Toma, já tô dando mordida Mais mordida Mais mordida Olha só Tá, eu acho que brinquei demais com eles aqui Olha só Toma, toma, toma Ah, caiu, beleza Acertei, eliminei Um já foi Vai vir? Vai vir, rapaz? Toma, acertei Aí, vou eliminar Eliminei E agora a grita da vitória 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 completamente bem sucedida Contra os dois voadores Conseguimos Só fiquei meio ferido aqui Mas não tem problema A gente senta aqui ó E já recupera completamente Vou até dormir um pouco Porque isso aí ajuda Ó, aí galera Bonitinho Ó o cara aqui na minha carcaça Qual é, rapaz? Mandar ameaça pra ele, pra ele sair Isso aí, vai pra lá Beleza Ó Sai Sai pra lá Aí, vamos comer agora Perfeito Sai vazado Ó o cara me ameaçando Calma aí, calma aí Que eu tô comendo aqui ó Pronto Beleza Aí, é ameaça só pra dizer tipo assim Com licença Por obsequio O senhor, por favor Poderia deixar Devorar Esta linda e perfeita carcaça Em um bom estado? Não Eu vim aqui saborear um pouquinho Pra me hidratar E eu acho que tem um mosasauro nessa água Só acho Eu vi o rabinho dele passando bem ali Mas eu tô aqui galera Pra enfrentar o monstro Opa, satisfeito já Vamos recuar Eu tenho medo Pior que eu tinha visto ele mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Não Até agora nada Acho que ele foi embora Ah, ali ó Tem um Deino ali Mas não era um Deino Eu tenho quase certeza que era um mosasauro Vamos dar uma resinha aqui ó Ih, o bicho pegou alguma Nooo Olha lá Ele pegou alguma coisa ali ó Tá brincando com a comida E pelo que eu tô vendo É um pequeno camp Ih, pegou Nó Já era Coitado velho Vou tá ajudando ele a atravessar Pensando bem Eu acho que ele deixou ali no meio da ilha Porque daí ele tem um alimento né Já guardado Ninguém vai chegar lá pra pegar dele Boa ideia O maluco é um gênio O miserável é um gênio E não é que realmente Ou virou uma carcassinha lá do lado dele agora Cara, eliminou o camp Velho Botou ali no meio da ilha pra devorá-lo Coitado Mas né Amizade com o carnívoro É isso que dá Faria a mesma coisa Vamos dar o fora daqui Catherine Este lugar me dá nojo Olha só o Bars Bold ali Nó Entrou o tiranossauro dentro da água Maluco Tô mordendo aqui ó Tá rolando batalha Dentro da água ainda Peraí que tem um Tem um acro Que aquilo ali que tá lutando velho Com as colastinhas branca Eu sei que entrou Um Bars Bold Eu vou aproveitar e atacar isso aqui ó Toma Toma Beleza Nossa ele Acertei Vamos girar Vamos girar Tá fugindo Vem aqui Vem minha presinha Vem Vem Acertei Não pegou Tá fugindo pra água Nó Mordi Vamos recuar Vamos recuar É um tiranossauro lutando contra Um Deinoqueiros E a minha comida foi pro outro lado Vai virar alimento agora Pro Deino E olha o tiranossauro lutando aqui do lado Vamos esperar pra ver Quem falecer da gente pega né Eu já tô ficando com fome Vamos esperar pra ver o que vai acontecer Caiu o tiranossauro Ai Vai sobrar pra mim Caraca Os balutas mearam pra cima E olha o Quetzal aqui De repente eu pego o Quetzal ó Toma E aí Quetzal Tranquilo Ó Nossa ele me deu Ah volta aqui Quetzal Vem Vem que eu já enfrentei voadores E ele foi embora Não Tá tô perdendo tudo agora Será que ele vai descer? Acho que ele bateu a cabeça na árvore aqui ó Desce aí Desce aí Só uma mordida Eu não sei Ó ele tá descendo É agora galera Nossa chance Mordeu Vou morder Aí Toma Nossa eu dei uma mordida Nossa Tomei uma bicuda Toma Morde Toma Vai cair Aê Agora a gente come Não Desapareceu Não deu nem tempo Por quê? Ó o Dilo aqui ó Ó o Dilo Toma Nossa Toma Toma Mais uma mordida Aí ó Ó a rabada Deu uma rabada Pera aí Aí saiu correndo Vambora vambora Ah vem aqui Vem aqui Vamos pegar ele agora Vai ser tu de linha Chega aí Toma Vou pegar Vou pegar Aí acertei Aí acertei de novo Não Vou ficar cansado Ah galera Ele teve sorte Não se virou Pera aí Vamos cercar ele Será que consigo? Ó Aí ó Ele tá vindo galera Vamos lá Vamos girar Ó a rabada Ai nossa Toma Pegou Já dei uma rabada aqui Vamos correr Bye bye Tchauzinho Olha o que temos aqui Na minha frente Opa Já dei mordida Porque o reflexo Tá alto aqui Eita Pulou por cima de mim Sai fora Opa Ele tá tentando me empurrar Velho Sai daqui Raptor Nossa Quase peguei Ó a rabada Toma Ele caiu E agora Como é que tu vai vir? Acho que eu vou Esperar ele passar pra cá Aí eu pego ele Só tenho que saber Pra que lado ele foi Não Não é possível Que ele tá aqui embaixo Será que ele encontrou Algum lugarzinho Pra ficar? Ué Cadê ele? O cara Cadê o cara Velho? Ele desapareceu Acho que ele conseguiu Dar a volta Não é que ele Ele tá ali em cima Ele deu a volta Nossa E ele vem aqui Nossa Me driblou Toma Vou pegar Ai quase galera Acertei Acertei Beleza Muito bom Muito bom Ó a rabada Quase Ele tá correndo pra lá Vamos cercar ele Aí ó Ah vem aqui Agora tu vai ver Toma Toma Acertei ele bem já Vai se desesperar Começou a correr É agora galera É agora que a gente pega ele Vem que tu vai virar comida Ele tá muito rápido Ah não é possível Que ele não tá cansado Mas eu acho que eu vou conseguir pegá-lo Ó ele tá mega ferido Só vê ele ali ó Mega machucado Só que eu já tô ficando cansado também Ah ele vai ter que parar primeiro Ele caiu na água E ainda consegue correr Pulou várias vezes Nossa Batei a perna na pedra agora Ah ele vai saltar com certeza Será que ele cansou? Ele tá andando devagarzinho Pode ser que ele tenha cansado Vou pegar uma velocidade aqui Vamos ver Ó ele tá pulando ali ó Nossa ele conseguiu Velho Eu não acredito Não acredito que ele conseguiu Porque eu não vou conseguir subir aqui Eu consigo Eu até consigo ó Fazer uns parkour louco aqui Eu acho que dá certo Vamos ver Olha lá ele Olha lá ele Vambora vambora Agora a gente sai correndo aqui ó Toma Aí peguei Toma Ele me dei E a gente come aqui Quase deu pra comer um pouco Consegui eliminá-lo Persegui Fui até a montanha Pra capturá-lo E finalizamos aqui agora Com essa majestosa visão Depois de capturar Um pequeno raptor Que tava incomodando a gente Capaz Ele tava atravessando Aí deu um desencontro E um começou a caçar o outro Mas bom Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Lembrando que Caso você queira ser membro Do canal Tá tudo aí na descrição No tópico fixo de fato Beleza? Valeu Até mais Tchau Fuuu E até a próxima aventura Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri